Lua 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 Deixa a lambuxa na boca e me enha corpo com caima Lua, desque tempo na Iturulimia, Norte, Límia, Sul, Bolimia, Preta, Plimia, Branca, Lua Lua, riba, riba, muto, riba, pareça em branco, tambarina, riba, trova, punho, padre, Lua Lua nova, sim, maricardina, maradona, kipuchucha, cheia, sim, abeto, cheia, Lua Lua, desque tempo na Iturulimia, Norte, Límia, Sul, Bolimia, Preta, Plimia, Branca, Lua Lua, riba, riba, muto, riba, pareça em branco, tambarina, riba, trova, punho, padre, Lua Lua nova, sim, maricardina, maradona, kipuchucha, cheia, sim, abeto, cheia, Lua Lua, fica comima, amcucina, deixa a lambuxa na boca Lua, limia, minha corpo, bucaima Lua, fica comima, amcucina, deixa a lambuxa na boca Lua, limia, minha corpo, bucaima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL